Calorosos saudações e se acham que a Sandra Felagueras faz melhor trabalho que o Ministério Público, então metam like neste vídeo e subscrevam o canal. Aliás, nós passámos recentemente os 70 mil subscritores, caminhamos para os 80 mil, portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal. Pois é, parece que Marcelo Rebelo de Sousa fez todos os possíveis para encobrir tudo aquilo que de malefício estava a existir nos comportamentos do seu próprio filho e isto foi os resultados da última investigação, ou da continuação, da investigação de Sandra Felagueras no caso das gêmeas luso-brasileiras. Vamos ver. Bem-vindo de regresso ao exclusivo com mais novidades sobre o caso das gêmeas. Lembra-se da justificação que Marcelo Rebelo de Sousa deu para recusar a ideia de ter favorecido as crianças luso-brasileiras com tratamento de 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria depois de um pedido feito pelo próprio filho? Foram várias as desculpas. Não se lembrava, não sabia quem é que era o remetente, depois já conhecido há muito tempo, o e-mail foi parar ao spam, portanto, eram muitas coisas. Ora, revaixa. O que fica claro é que o Presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá um despacho mais neutral e igual a que deu em N casos. Sr. Presidente, eu gostaria de saber se a Presidência teria intervido de outra forma, aliás, se teria intervido da mesma forma se fossem outras pessoas desconhecidas à Presidência ou à família da Presidência da República. Sim, claro. É assim que eu faço sempre. Portanto, a pergunta era se ele interviria de outra forma. Portanto, está a admitir que houve favorecimento, no caso das gêmeas, por parte do filho? Saiu-lhe a boca para a verdade? Ou eu interpretei mal? Bem, enfim, vamos continuar. O exclusivo descobriu que houve pelo menos uma diferença neste caso que abalou o país e a confiança no chefe de Estado. A Casa Civil da Presidência omitiu o remetente da carta sobre as gêmeas que enviou ao Gabinete do Primeiro-Ministro. Ou seja, toda a gente tem noção de quem é que envia as cartas, de quem é que é o emissor das mensagens enviadas para São Bento, no caso para o Primeiro-Ministro, exceto uma em específico. E agora vocês perguntam-se, qual terá sido a carta e quem é que terá sido a enviar a carta? É aqui que as coisas ficam interessantes. Depois de muita insistência e até de uma queixa, a TVI teve acesso às seis cartas enviadas pela Presidência ao Gabinete do Primeiro-Ministro e reencaminhadas pelo próprio, no mesmo dia, ao Ministério da Saúde. Tivemos acesso às cartas na íntegra e nelas é possível verificar que todas têm o subscritor da carta que foi enviada ao Presidente da República. Todas, com exceção daquela que foi remetida por Nuno Rebelo de Sousa ao pai, acerca das gêmeas. Isto é gravíssimo. Eu não sei onde é que a gente está. Isto chama-se Portugal, eu sei, mas eu acredito que haja países com níveis de índice de desenvolvimento humano muito inferiores ao nosso e que supostamente a sua justiça funcione muito pior, mas que tenham mais organização e menos cunhas. E eu levanto aqui uma questão que também já tinha mencionado anteriormente, que é, se o Primeiro-Ministro, a acusação que lhe foi feita de corrupção e de crimes de prevaricação, que agora também vai ser julgado por isso, foi suficiente para António Costa se demitir, isto verificando-se, é um claro caso de tráfico de influências com favorecimento ilegal e, portanto, no final do dia, se por um lado o Primeiro-Ministro se demite por ser suspeito de corrupção e prevaricação, o Presidente da República, num contexto lógico, vai ter que se demitir por ser suspeito de tráfico de influências e favorecimento que não é lícito. Tão simples quanto isso. Isto chama-lhe populismo, chama-lhe o que lhe quiserem, mas eu estou a ser coerente com o comportamento de António Costa. A minha nora, o meu filho, se falaram comigo sobre esse caso, eu, francamente, não me lembro. Não se lembra, não é? Também tínhamos enunciado essa desculpa. Não sabia os remetentes, também não se lembrava, mas reparem bem numa coisa, é um bocado estranho que todas as cartas emitidas para São Bento tenham remetentes, saiba, se saiba quem são os escritores da carta, menos, curiosamente, as do filho do Presidente da República. No mínimo, é duvidoso, não é? É duvidoso. A falta de memória demorou a passar. Uma coisa é certa, chegou a Belém e chegou à Casa Civil sem ser enviada por mim. Não foi enviada por ti, não foi enviada pelo Sr. Presidente da República, foi enviada pelo Sr. que está na imagem. Não sou eu, não é? Não sou eu, como devem imaginar, mas é este senhor aqui, que, na realidade, é Nuno Rebelo de Sousa, filho de Marcelo Rebelo de Sousa, que também, curiosamente, esteve envolvido em negócios, porque ele é Presidente, se não estou em erro, da Câmara de Comércio Portugal e Brasil, e esteve envolvido em negócios que poderiam muito facilmente lesar o Estado em 50 milhões de euros. Portanto, a dívida já é pouca, portanto, até podemos lesar mais, não é? Um mês depois, o Presidente confirmou que recebeu mesmo um e-mail do filho que encaminhou para a Casa Civil da Presidência da República. No mesmo dia, eu despachei para o chefe da Casa Civil... Até se engasga, até se engasga. Nos seguintes temos. Será que Maria João Ruela, assessora para Relações Sociais, para assuntos seus, pode perceber do que se trata? Ponto de interrogação. A assessora contactou o Hospital de Santa Maria, mas o Presidente garantiu que a resposta final da Casa Civil não foi boa para a família. Eu queria só deixar aqui uma nota no que se está a passar aqui nisto tudo. A investigação já corre há imenso tempo. E se eu bem conheço Marcelo Rebelo de Sousa, ele deve estar a preparar qualquer coisa, uma confusãozita no meio da rua, ou um diálogo com um civil qualquer, que é para desviar as atenções disto que saiu. A sorte de Marcelo Rebelo de Sousa diz que não estar a ser tão mediatizado quanto isso é o facto de neste momento estarmos em período de pré-eleições, em que há muita malta preocupada com sondagens, etc. Porque num período de conjuntura mediática perfeitamente normal, este caso estaria talvez no seu auge, mais até do que quando se descobriu as negociatas do filho dele, porque isto até é quase comprovativo daquilo que é a acusação que lhe é feita em termos legais, ou ilegais, no caso, que é o tráfico de influências, através da execução do trabalho do filho. Portanto, é que isto, só aqui é que acontece. Acho eu, a este ritmo, a este nível, em que o Presidente da República, Chefe de Estado e o Chefe de Governo estão os dois envolvidos neste tipo de escândalos, digam-me um país desenvolvido onde isto acontece consecutivamente. Palavras escritas do Chefe da Casa Civil, a prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados nos hospitais portugueses. Daí que ainda não tenham sido contactados. Nem é previsível que o sejam rapidamente. O Serviço Nacional de Saúde cobra, em primeiro lugar, as situações de pessoas que residam ou se encontram em Portugal. Ah é? Curioso, não é? O Serviço Nacional de Saúde, como diz aqui o Chefe de Estado, preocupa-se primariamente com aqueles que habitam ou residem em Portugal. Bom, que eu saiba, o Brasil é independente de Portugal desde 1822, se não me falha a memória. Portanto, há 300 anos. 200, peço desculpa, 200 anos. Portanto, se o Brasil é independente há 200 anos, que eu saiba, as gêmeas têm 4 anos. Não têm 204. Significa isto que as gêmeas já nasceram fora de Portugal. Já nasceram fora de Portugal, exatamente. E, portanto, significa isto que não poderiam ter a nacionalidade portuguesa, até porque o prazo mínimo é 5 anos. E elas têm 4, se não falha a memória. Portanto, isto tudo conjugado. Verifica-se que, olhando para Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira coisa que se pode dizer é Sou Presidente, peço desculpas, vai ser um grande tapetas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Pinóquio olha para si e diz Pá, alguém que lhe faça uma rinoplastia porque o nariz do homem está a crescer mais que o meu. A realidade é esta. Isto é uma autêntica vergonha. Peço desculpa. Os portugueses residentes no estrangeiro têm direito a ser tratados pelos sistemas de saúde dos países onde residão. Alguém o vai acusar de salazarista, não é? Porque é o ressurgir do império. Se bem que com o Salazar o Brasil já nem pertencia a Portugal, mas vocês percebem a ideia. Portanto, em Portugal já existiam cerca, acho que eram 15 crianças à frente daquele para receber o medicamento mais caro do mundo. E saltaram, saltaram, saltaram as gêmeas luso-brasileiras por um claro tráfico de influências do Presidente da República. Ou um alegado claro tráfico de influências. Apesar da avaliação negativa, o chefe da Casa Civil enviou o caso para o gabinete do Primeiro-Ministro numa carta, um procedimento comum, como em tantos outros problemas que chegam a Belém. O chefe da Casa Civil envia para o chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Que depois, naturalmente... Chefe de gabinete... Desculpa, só um pormenor eu tenho que dizer. Chefe de gabinete, que ele está aqui a credibilizar, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro esse, que tinha 80 mil euros em garrafas de vinho. Ah, bolas. Bolas. De calhar não é a melhor pessoa para seguir qualquer tipo de documentação oficial a nível governamental. Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu? Segue o seu curso e eu não acompanho o que se passa a seguir. Desde esta declaração ao país, a 4 de dezembro, que a TVI pede à Presidência da República todos os documentos sobre o caso das gémeas encontrados em Belém. 4 de dezembro. Que dia hoje é 20 de janeiro. Há um mês e meio. Há um mês e meio. Semelhante pedido de acesso era feito desde o início de novembro ao Ministério da Saúde. A resposta foi pouca ou nenhuma. Até que a antiga ministra, Marta Temido, revelou que o governo lhe tinha dado acesso aos documentos arquivados no Ministério. É curioso que a Marta Temido também, envolvida nisto até ao Tutano, embora ela diga que não, numa entrevista, eu nem sei se eles vão colocar aqui o excerto ou não, em que lhe perguntam no início da entrevista. Então, mas não se lembra? E ela diz, não, não me lembro. Ah, mas depois tinha aqui declarações relativamente a umas gémeas brasileiras em X mês de 2023 ou 2022. E ela, ah, pois realmente, se calhar, porque como são gémeas e tal, fica sempre para na cabeça de alguém. Portanto, a Marta Temido, em 30 segundos, conseguiu fazer um fact-check à Marta Temido. Não sei se perceberam. A Marta Temido criou o próprio polígrafo. Só que em vez de ser contra órgãos de comunicação social, era contra ela. Foi giro. Pedi acesso. Olha! Pedi formalmente acesso aos documentos administrativos ao abrigo do direito à informação, ao Ministério da Saúde. Tive acesso aos documentos. Tudo ao abrigo da lei. Eles não passaram o excerto em específico, mas é nesta entrevista que ela dá à Rádio Renascença. Semelhança do pedido feito pela TVI, que continuava sem resposta. Os documentos que Marta Temido viu, mostravam que, no mesmo dia em que o Ministério recebeu o caso das gémeas, chegaram mais cinco pedidos com origem na Presidência da República. E é habitual a presidência reencaminhada para o Governo nos casos que recebe. Isso é absolutamente habitual e, como disse, nos documentos que pedi e aos quais já tive acesso, o próprio ofício sobre este caso vem acompanhado da referência de vários outros. Pois, pois, a questão aqui é que, no caso dos documentos em questão, não vinha o remetente. Ou seja, entre aspas, o Marcelo Rebelo de Sousa, caso isto se verifique crime, mesmo, ou ilegalidade, indireto ou diretamente, depois depende da especificidade jurídica, podemos estar alegadamente a falar de uma causa de Marcelo Rebelo de Sousa a andar a encobrir ou a esconder determinados alegados crimes do filho. Eu... 50 anos de democracia, hein? Parabéns, Portugal. Mas após estas declarações, e depois de uma queixa da TVI na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Ministério da Saúde encaminhou os documentos dados à ex-ministra. De facto, o Ministério recebeu, no mesmo dia, seis missivas enviadas pela Presidência da República, cinco estão relacionadas com outros temas, e apenas uma parece estar subscrita pelos pais das gêmeas. No entanto, o texto das missivas da Casa Civil não é isso que diz. Há cinco cartas claramente assinaladas com um subscritor e uma cópia do e-mail ou carta original anexada, aquilo que chegou à Presidência. A exceção é a missiva relacionada com as gêmeas. A explicação sobre o caso surge num texto, entre aspas, de origem desconhecida... Que é o tal em que seria emitido pelo Presidente da República, ou neste caso, pelo filho do Presidente da República. ... escrito no próprio ofício enviado pela Presidência. Em momento algum, se revela a fonte da informação, nem se diz, ao contrário das outras cinco missivas... Portanto, ao contrário de todas as outras documentações disponíveis, a única que não tinha a indicação do emissor da mensagem, que por acaso poderá estar nesta, no vosso ecrã, eu de certeza que não fui, não é? Portanto, há de ser alguém que está no ecrã neste... Mas eu não fui, eu garanto-os. Já fiz muita ageneira na vida, todos fazemos, não é? Pronto, é a vida. Mas eu não fiz esta, esta não fui eu. Portanto, alguém foi, alguém foi. E essa é a grande diferença aqui. Em termos de justiça, será que isto terá consequências? Não sei. Eu já vi Marcelo Bola de Sousa a safar-se de muita coisa, se eu vos anesto. E já vi António Costa a safar-se de muita coisa também. Aliás, a Operação Influencer já dura desde a investigação de 2019. Nós podemos chegar ao fenómeno, nós podemos chegar aqui em Portugal, ao fenómeno de termos o chefe de Estado e o chefe de Governo, ambos admitirem-se por questões de crimes ligados a questões familiares ou profissionais. No caso de António Costa, ligado a questões profissionais, porque andava a conceder empréstimos financeiros a empresas que não podiam, pela sua dimensão, receber dinheiro do Estado naquela quantia para aquele tipo de negócios e envolvia autarcas do PS, etc, etc. E no caso de Marcelo ainda é pior, porque não falamos apenas estritamente de relações de proximidade familiar, aliás, profissional, falamos de relações de proximidade familiar. Portanto, há uma mistura quase daquilo que é o problema da corrupção generalizada a nível laboral com o problema da corrupção generalizada a nível familiar. Junta-se à fome, à vontade de roubar. Quem foi o subscritor? Um subscritor que o Presidente confirmou um mês após a reportagem inicial da TVI que tinha sido o próprio filho. O próprio filho que ele diz que não tinha recebido o e-mail, ou melhor, o e-mail foi parar ao spam, não é? Interessante, interessante. Normalmente os e-mails que vão parar ao spam são... Enfim, comentem vocês. E não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho. Uma intervenção. Com ou sem intervenção, a carta da Presidência é diferente das outras que chegaram no mesmo dia ao Ministério. Questionada pela TVI há mais de uma semana, Belém respondeu esta sexta-feira, ao final da tarde, com uma nota onde explica as diferenças. Mas as diferenças era o quê? Não ter remetente? Não ter remetente já era uma que sabíamos, mas havia mais? E a omissão do nome do filho do Presidente, a Presidência da República, não pretendia que existisse um tratamento diferenciado do Governo. Mas, reparem, se a Presidência da República não queria que existisse um tratamento diferenciado dos restantes casos, porquê é que o nome não estava lá? Porque se não era para existir nenhum tratamento diferenciado, então o documento teria que estar da mesma exata forma que todos os outros. Isto é mandar areia para os olhos. Aliás, não é mandar areia para os olhos, é mandar ar, não é? O vento. Para evitar uma eventual interpretação deturpada e abusiva, em particular qualquer tratamento diferenciado dado o parentesco, foi deliberadamente omitido desta transmissão ao chefe de gabinete do Primeiro-Ministro a identificação de quem tinha feito... Ah, portanto, isto ainda é pior. Portanto, não sei se estão a perceber. O que eles dizem aqui é não se colocou, se eu estou a interpretar bem, não se colocou o remetente no documento porque não se queria dar a indicação ao chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o outro bacana que tem 80 mil euros em garrafas de vinho, e não se colocou o remetente que era para não dar o forcing que, olha, é o filho do Presidente da República, quando, na verdade, todos os documentos que são recebidos por São Bento têm remetente. Portanto, não queriam dar cana, mas ao tratarem o documento completamente de forma diferente estão a dar essa cana. A verdade é essa, peço desculpa, não sei que tipo de desculpa é esta, mas para mim, enfim, até porque os contactos entre Marcelo e António Acosta são constantes. Portanto, se me querem fazer acreditar que não houve nenhum contacto, nem a própria Ministra da Saúde sabia, Lacerda Salles sabia, a quantidade de pessoas que sabiam dentro da área da saúde, da Presidência e de São Bento, e querem fazer-me acreditar que por não haver o nome do remetente do filho do Presidente da República em São Bento, não iam saber. Ah pá, desculpem lá. A solicitação à Presidência da República tendo sido transcrito na carta o conteúdo do e-mail e não anexado. A mãe da Gémea já disse que não sabe como foi marcada a primeira e decisiva consulta. Os documentos arquivados no Ministério da Saúde confirmam que, além dos relatórios médicos, o filho de Marcelo também fez chegar à Presidência da República os cartões de cidadão das crianças, e-mail e telemóvel dos pais. Um caso que, segundo Marcelo, depois dos primeiros contactos de Belém... Portanto, o chefe de gabinete do António Costa não podia saber quem é que eles eram, mas Marcelo, ou o filho dele, mandou os cartões de cidadão, a documentação toda e só aquele documento é que não tinha remetente. Ninguém iria suspeitar, ninguém sabia. aliás, eu acredito que ninguém sabia, ninguém fazia a menimeda. Ninguém, ninguém. Não tinha tido uma resposta positiva do Hospital de Santa Maria. Portanto, não era imprevisível que houvesse uma resposta rápida. Olha, não tenho ilusões, porque, em princípio, não deve esperar uma resposta e a resposta nunca chegou, porque havia razões para não chegar. O que se passou a seguir? Não sei. Para isso é que há investigação da Procuradoria-Geral da República. Ele diz que não sabe, mas claramente sabe. Aliás, tanto que sabe, eu acho que eles vão pôr aqui na peça a seguir, mas tanto que sabe que foi dar justificações sobre aquilo que disse que aqui não sabia. Mas isso é outra questão. No final do dia, a única coisa boa nisto é que eu espero que as raparigas, as miúdas, estejam melhores. No final disso, disto tudo, é a única coisa boa no meio desta situação toda. Espero que sim. Espero que sim. Mês depois da carta da Presidência da República chegar ao Ministério da Saúde e de uma reunião do antigo Secretário de Estado com o filho de Marcelo, as crianças tiveram marcada a primeira consulta. Oi, espera lá. Os documentos a que o exclusivo teve agora acesso demonstram também que afinal não eram apenas os médicos que estavam preocupados com a avalanche de casos para receber o medicamento mais caro do mundo. A Administração de Santa Maria também pediu orientações urgentes à tutela por causa dos pedidos de consulta que estavam a chegar quer à pediatria quer ao Conselho de Administração. A primeira missiva enviada ao Governo foi poucos dias antes do agendamento da consulta das gêmeas. Ora, o destinatário no Governo era precisamente Jamila Madeira, secretário de Estado que tinha a tutela do financiamento deste tipo de medicamentos mas por razões que a própria não sabe explicar. Ninguém sabe explicar nada. Em cópia estava sempre Lacerda Salles. Era o que eu tinha falado há bocado. Portanto, reparem só nesta situação reparem que ninguém sabe de nada. Ninguém. Mas só as pessoas à volta do conhecimento dos documentos já nem vou a mais mas só do conhecimento dos documentos temos Marcelo Rebelo de Sousa o filho de Marcelo Rebelo de Sousa o chefe de gabinete de António Costa São Bento portanto António Costa não é? Tudo o chefe de gabinete sabe António Costa sabe e vice-versa Marta Temido Lacerda Salles e que a gente saiba 6 pessoas e não são 6 pessoas quaisquer chefe de estado chefe de governo o chefe de gabinete do chefe de governo o filho do presidente da república a ministra da saúde que é dos ministérios que mais recebe tutelas a nível financeiro e o secretário de estado na altura que trabalhava em com o Lu e com o próprio Marta Temido que também sabia. Querem-me fazer acreditar a mim que ninguém sabia o e-mail foi parar ao spam e ninguém tem noção do que é que se estava a passar. E o pior disto tudo é que agora nós vivemos em Portugal uma das piores alturas em termos daquilo que é o custo-oportunidade médico vamos chamar-lhe assim que é nada mais nada menos um excesso de necessidades por parte dos portugueses para uma escassez enorme de recursos para suprir essas mesmas necessidades a nível da saúde e a situação não parece melhorar tendo em conta que a crescimento de riqueza não é suficiente e a gestão desses mesmos recursos produzidos pela riqueza em Portugal também não é a melhor. Mas pronto não é? Mas pronto. O secretário de estado que admitiu ter referido o Nuno Rebelo de Sousa a propósito deste caso das gêmeas e o secretário de estado que a auditoria do Santa Maria já confirmou ter sido o responsável pela marcação desta polémica consulta. Desculpem lá para lá só passar aqui um bocado que estes sonzinhos para... que chegou ao ministério da saúde em novembro de 2019 um mês depois as gêmeas tiveram a primeira consulta agendada no Santa Maria que segundo a auditoria do hospital foi marcada por ordem do secretário de estado da saúde Lacerda Salles Lacerda Salles esse que também veio dizer que não tinha noção não é? Marca a consulta mas também não tinha não tinha Duas semanas antes desta consulta o hospital escreveu à secretária de estado adjunta da saúde Jamila Madeira com o conhecimento de Lacerda Salles recorde-se Desculpem só mas as metem as músicas de fundo ou aos berros quase que não se ouve pelo menos eu aqui não sei como é que fica na edição Quatro meses antes depois de uma onda mediática o governo tinha decidido pagar o mesmo medicamento às bebés Natália e Matilde As meninas já receberam o medicamento mais caro do mundo que pretende travar a doença rara da qual sofrem Um medicamento de 2 milhões de euros foi dado em agosto mas no fim de novembro o hospital de Santa Maria tinha um buraco nas contas Portanto nem sequer foi registado nem sequer foi faturado Se alguma empresa em Portugal não tiver faturado vamos imaginar que há um leak de um buraco financeiro à volta dos 2 milhões de euros eu garanto-vos que no dia a seguir ou poucos dias depois vocês têm as finanças à porta da empresa a dizer então mas porquê que isto não está faturado na ordem dos 2 milhões de euros a nível deste x produto e deste y produto logo no dia a seguir o Estado português em termos genéricos e económicos funciona como uma empresa constantemente sempre à beira da falência que recorre sempre e constantemente a empréstimos só que os empréstimos não são dos bancos são dos contribuintes só que são empréstimos obrigacionistas porque todos nós somos obrigados a pagá-los e não reavemos esses impostos nem em forma de qualidade de serviços porque como podem ver o compadril está completamente diluído nas instituições do Estado e na gestão dessas mesmas organizações a realidade é essa todos os pedidos de financiamento para este medicamento enviados à tutela não tiveram resposta o acréscimo desta despesa inesperada pela dívida contraída na já debilitada situação económica ou financeira da instituição prejudicou o prazo médio de pagamento a fornecedores que voltou a situar-se nos 320 dias a senhora lê muito devagar quando eles dizem aqui já debilitada a situação económica financeira da instituição é bom que as pessoas percebam que nós neste momento mandamos em termos nominais o maior valor de sempre para a saúde em termos da distribuição do orçamento de Estado são quase neste momento à volta de 15 mil milhões de euros não chega mas é à volta desse valor e todos os principais hospitais sendo o Santa Maria um dos principais hospitais em Portugal estar a dizer que está numa situação económica ou financeira debilitada porque está como praticamente todos os outros e já para não falar das PPPs que foram completamente erradicadas do sistema da realidade de saúde em Portugal isto significa que se este é um caso conhecido porque teve a intervenção do Presidente da República e é vergonhoso eu agora deixo só no ar o que é que não deve acontecer em outros hospitais de menor dimensão e de menor capacidade financeira ou económica em que os casos em que os casos de problemática financeira e distribuição de recursos de saúde são inarravelmente piores e mais dramáticos do que este só que como não tem o filho do Presidente da República à mistura se calhar não são tão mediatizados o que prejudicou o prazo médio de pagamento fornecedores voltou a situar-se nos 320 dias O Conselho de Administração liderado por Daniel Ferro dizia que já tinham recebido seis pedidos de consultas para este tratamento confirma-se porque os médicos avançaram ao exclusivo não existia apenas o pedido da família das gêmeas luso-brasileiras Tem chegado inusitadamente quer via serviço de pediatria quer através do Conselho de Administração solicitações de consultas para várias crianças de nacionalidade portuguesa residentes quer no país quer no estrangeiro que já totalizam seis casos Portanto, significa isto que as gêmeas luso-brasileiras pelo que eu estou a perceber saltaram seis lugares na lista dos portugueses crianças que teriam que receber o medicamento mais caro do mundo que ora vivem em Portugal que ora vivem no estrangeiro não é? Sabe, o slogan do Pedro Nuno Santos é Portugal inteiro não é? Mas eu se calhar fazia qualquer coisa como uma edição acho que o Senna por exemplo fez uma coisa que era destruir Portugal inteiro e realmente é porque a partir do momento em que as pessoas com nacionalidade portuguesa são colocadas em segundo lugar em detrimento de outras só porque são amigas do filho do Presidente da República se calhar o Portugal inteiro é só mesmo se o for para destruir porque de resto não me parece que esteja a alcançar o objetivo o hospital pretendia saber como decidir dar o medicamento de 2 milhões de euros é imperioso discutir com sua excelência a melhor metodologia para a abordagem e decisão relativa à utilização deste fármaco bem como o seu financiamento isto é o Gouveia Mel pois era há bocado parecia-me era mesmo Gouveia Mel com Lacerda Salles ali atrás não sei se estão a perceber portanto eu não me admirava que ainda fossemos ouvir Gouveia Mel a dizer que não sabia nada e na verdade tinha noção daquilo que se passava enfim já nem digo nada na mesma altura também os médicos da neuropediatria do hospital pediam orientações sobre o acesso ao medicamento mais caro do mundo um dos objetivos era saber se crianças residentes no estrangeiro mesmo com nacionalidade portuguesa como as gêmeas deviam ser tratadas em Portugal foi um momento em que o nosso departamento teve que fechar camas teve que fechar serviços porque não havia pessoal porque não havia dinheiro portanto havia aqui um contraste evidente não é? Boa boa não é? muito bom muito bom portanto não há camas não há material não há capital fixo não há capital financeiro já parece um comuna mas não há capital e portanto vamos o quê? vamos beneficiar aqueles que não são nacionais para numa altura em que nem sequer há capacidade financeira para dar capacidade para dar resposta às necessidades dos cidadãos portugueses colocarmos esses mesmos cidadãos que muitos deles trabalharam aqui uma vida toda estudaram contribuíram em segundo lugar para as amizades do presidente da república ou do filho dele espetacular tenho vergonha deste país peço desculpa dizer isto mas tenho vergonha entre a grande facilidade de outras pessoas terem acesso a 2 milhões de euros por cada doente e nós termos sermos obrigados a fechar serviços etc e repito isto é numa das maiores instituições médicas do país vamos analisar as outras se se fizer uma investigação ainda maior às outras eu até tenho medo do que é que se descobre documentos arquivados no Ministério da Saúde não revelam qualquer resposta do governo à pergunta da administração do hospital sobre como decidir administrar o medicamento e sem financiamento ainda garantido o Santa Maria acabou por marcar a consulta para as gêmeas que ainda estavam no Brasil contactado Daniel Ferro o antigo presidente do hospital não quer fazer qualquer comentário remetendo esclarecimentos para os inquéritos em curso a primeira auditoria já concluída pelo hospital confirmou que a marcação da consulta foi feita pelo ex-secretário do estado da saúde Lacerda Salles já desmentiu apesar de confirmar uma reunião sobre então mas como é que posso ter sido eu que percebi mal mas como é que o Lacerda Salles desmentiu que a consulta não foi marcada por ele se em termos documentais o nome dele está lá na marcação estou só a levantar uma questão não estou a acusar ninguém não estou a acusar ninguém mas como é que se desmente se o nome dele está lá foi alguém que lá foi a meia da noite e meteu Lacerda Salles não sei deixa que está no ar para gêmeas com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa algo que o presidente criticou mesmo antes de ser revelado tem conhecimento de que o seu filho possa ter falado com alguém no Ministério da Saúde sobre este caso eu não sei não sei e espero bem que não tenha falado eu por acaso eu gosto sempre desta malta quando está apertada quando há comissões de inquéritos foi o Galamba o Pedro Nunes Santos o Medina o Luís Filipe Vieira o Berardo o Marcelo Rebelo de Sousa todos têm uma coisa em comum que é nestes momentos de maior aperto aquilo que mais recorrem é ao não mas é ao não sei não é? e eu às vezes fico com problemas não é? porque estamos a falar de pessoas todas elas em lugares que são precisas grandes capacidades de decisão ora para pessoas que estão a ocupar lugares de grande capacidade de decisão dizem não sei muitas vezes é que isto é preocupante portanto é preciso que saibam muita coisa mas ao dizerem não sei tantas vezes se calhar começo a questionar-me se efetivamente foi boa ideia colocar-vos lá se isso viesse a comprovar isso seria a meu ver totalmente inaceitável e quero deixar a quem investiga toda a liberdade para investigar se ele dissesse o contrário é que era mau cana já ele deu à fartazana portanto se ele dissesse o oposto o António Costa e o Santos Silva também dizem que estão disponíveis para a investigação à operação influencer a 100% venham elas e não sei o que o Santos Silva é que depois começa a pressionar a justiça a dizer pá despachem-se lá que dia 10 de março há eleições portanto não há interferência nenhuma zero bola tomei conhecimento deste caso da situação das crianças gêmeas no dia 7 de 11 de 2019 em reunião com o doutor Nuno Rebelo Sousa a seu pedido e perguntou-me qual seria a possibilidade da minha intervenção a amplitude da minha intervenção neste caso ai é bem ai é bem pior disto tudo não vai ser Marcelo vai ser mesmo o filho dele escrevam o que eu vos digo porque Paulo Acerda Saldos estar a admitir isto é porque está completamente a passar a batata quente ainda se saber noutros países existe-se que a criança viva lá pelo menos 4 ou 5 anos o pedido de autorização para as gêmeas e para uma terceira criança vinda dos Açores pá sim só uma coisa aqui uma parte eu na edição vou tapar as imagens de pessoas e não sei o que não fica tudo negro não é essa a questão mas vou tapar as imagens etc só por questões de eles metem aqui estas imagens e eu não me sinto bem eu meto uma coisa por cima um blur porque enfim é só para não estranharem ok quando tiverem a ver isto receberem o medicamento seguiu para o Infarmed no final de fevereiro de 2020 dois meses depois de aterrarem em Portugal o presidente do hospital volta a escrever ao governo tendo em conta o custo deste medicamento e o grave impacto na gestão financeira do centro hospitalar mas isto ou seja tendo em conta o custo deste medicamento e o grave impacto muito se agradece o agendamento com urgência da reunião solicitada portanto será que terá sido a reunião que Marcelo Rebelo de Sousa teve com Lacerda Salles sei que já estamos a entrar um bocado no circuito de Inspector Max mas para todos os efeitos muito grave muito grave isto está quase a acabar mas eu quero só sintetizar aqui o que se passa portanto o presidente da república tem ao que parece total conhecimento de toda a situação em que o seu próprio filho que é presidente da Câmara de Comércio de Portugal e que já quase lesou o Estado em 50 milhões de euros em negócios e que teve interferência a nível de tráfico de influências para o favorecimento das gêmeas luso-brasileiras em que a Ministra da Saúde também tinha conhecimento e que mentiu inicialmente e depois se desmentiu a ela própria em que o secretário de Estado dentro do Ministério da Saúde Marta Temido no caso Lacerda Salles vem admitir a público que o filho do Presidente da República pediu uma reunião urgente em 2019 sobre o caso em que estão portanto tudo isto tudo isto estes quatro envolvidos já para não falar do conhecimento do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e do próprio Primeiro-Ministro São Bento em que o facto dos documentos não terem remetente quando todos os documentos que vão para São Bento têm de ter remetente logo aí eu acho que isto é vergonhoso chateia-me mas deixa-me triste porque isto é de uma pobreza de espírito e de país Muito se agradece o agendamento com urgência da reunião solicitada O Hospital de Santa Maria continuava sem resposta em abril mais três mensagens do Conselho de Administração do Hospital para o Governo numa sublinhava-se que havia três crianças entre elas as gêmeas há vários meses à espera do tratamento em todas as mensagens se pede rapidez Apelamos à compreensão para esta problemática mas há poucos meses o centro hospitalar teve que adiantar fundos para a terapêutica de duas crianças a Matilde e a Natália Quando eles dizem adiantar fundos foi o quê? Pedir mais dinheiro ao Estado que obrigasse a contrair empréstimos Portanto isto não sei até que ponto 2 milhões de euros num ponto de vista macroeconómico estatal não me levei mal mas não é assim tanto mas isto em determinado aspecto pode ter recaído em mais dívida para os contribuintes portugueses agregadamente falando isso pode ter acontecido pode ser uma realidade Grandes repercussões no nosso relacionamento com os fornecedores Passados 4 anos destes pedidos do Santa Maria a ex-secretária de Estado adjunta da saúde explicou à TVI que acabou por resolver a questão financeira definir como se pagava o medicamento mais caro do mundo Face à pressão financeira existente nas diversas unidades de saúde que lidavam com o tratamento desenvolveram-se os procedimentos para resolver a questão do financiamento esse trabalho técnico foi feito pela CSS e Infarmed em articulação De um ponto de vista basilar não é o Estado português que paga os medicamentos de um ponto de vista basilar e prático e direto quem paga os medicamentos são os contribuintes o dinheiro não é do Estado o dinheiro é maioritariamente dos contribuintes para não dizer todo ele o único dinheiro não é dos contribuintes na realidade é concedido por empréstimos aos Estados que na verdade são de contribuintes mas se os bancos forem estrangeiros são de contribuintes estrangeiros por isso é que a dívida externa está tão elevada na verdade paga-se os medicamentos com o nosso dinheiro com o dinheiro dos contribuintes que porventura também paga o salário à malta que está nas administrações da saúde neste país inteiro e no Ministério e nos Secretariados de Estado e no Governo Jamila Madeira garante no entanto que nunca lhe foi dado conhecimento de casos concretos mas apenas da existência de pedidos junto dos hospitais que implicavam a voltar das despesas a metodologia e decisão sobre quem devia receber o fármaco não era um objeto de análise no seu gabinete essa parte também questionada pela administração do Santa Maria estaria com o Secretário de Estado Lacerda Salles que contactado recusou fazer qualquer comentário e termina aqui fantástico não é? acho que ainda vamos ouvir falar muito de Lacerda Salles pela cara que ele está neste momento não me parece que vá abonar muito a favor dele mas enfim eu vi que esta reportagem tinha saído acho que isto não está a ser mediatizado o suficiente e por isto é que eu trouxe aqui o vídeo para o primeiro canal porque a gravidade da situação é tanta mas tanta que eu acho que já se perdeu o fio à meada da quantidade de incompetência e de vamos dizer conformismo com aquilo que é a incompetência e a corrupção na governação do país que já parece que ninguém se surpreende com isto eu volto a frisar primeiro-ministro chefe de gabinete ministro da saúde secretário de estado presidente da república filho do presidente da república isto é o que a gente sabe seis intervenientes dos principais com maior poder em termos de tutela governamental e moderadora no caso do presidente em termos da aplicabilidade do órgão de soberania mas enfim meus amigos deixem os vossos comentários aí em baixo metam like no vídeo que ajuda imenso subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores já passámos os 70 mil vamos tentar chegar agora aos 80 portanto agradeço imenso partilhem o vídeo que ajuda bastante e pronto grupos de whatsapp telegram instagram enfim partilhem o vídeo para onde acharem para bem partilhar e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima tchau 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 tchau